Acaba comigo Fortaleza, filha da puta Tu não, eu não aguento não Eu não aguento Vou quebrar as portas daqui Acaba comigo Fortaleza, filha da puta Tu não, eu não aguento não Eu não aguento Vou quebrar as portas daqui Acaba comigo Fortaleza, filha da puta Tu não, eu não aguento não Eu não aguento Vou quebrar as portas daqui Acaba comigo Fortaleza, filha da puta Tu não, eu não aguento não Eu não aguento Vou quebrar as portas daqui Acaba comigo Fortaleza, filha da puta Tu não, eu não aguento não Eu não aguento Vou quebrar as portas daqui Acaba comigo Fortaleza, filha da puta Tu não, eu não aguento não Eu não aguento Vou quebrar as portas daqui Acaba comigo Fortaleza, filha da puta Tu não, eu não aguento não Eu não aguento Vou quebrar as portas daqui Acaba comigo